Olá minha gente, chegando aqui com mais informações agora de um crime bárbaro que aconteceu na região metropolitana de São Luís, na noite desse sábado. Olha, barbaridade, mulher morta e ter o corpo carbonizado pelo companheiro em passo do Lumiar. Após o crime, ele simulou tentativa de suicídio. Uma mulher identificada como Maria Lucineide, de 52 anos, foi assassinada e teve o corpo carbonizado dentro de uma casa, na rua 6 do bairro Lima Verde, em passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. O crime aconteceu no indício da noite desse sábado, dia 17. De acordo com informações do 22º Batalhão da Polícia Militar, o vizinho percebeu fogo na casa da vítima e acionou a polícia. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram o corpo carbonizado dentro de um dos quartos da casa. O companheiro de Maria Lucineide, segundo a polícia, é o suspeito de matar a vítima e queimar o corpo. No momento que as equipes policiais chegaram no local, ele estava dentro da casa. O homem de identidade não revelada fez cortes no pulso para simular uma tentativa de suicídio, mas foi detido e encaminhado para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa SHPP. O corpo de Maria Lucineide foi levado para o Instituto Médico Legal. Até o momento, a polícia não sabe a motivação do crime. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Feminicídio vinculado à SHPP. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, em 2023 já foram registrados no Maranhão 13 feminicídios. O Goodbye. O Goodbye. Legenda por Sônia Ruberti